Vou falar, eu disse, não sei se ele me ouviu, né? Ficamos numa farta de educação, um com o outro aqui no ar. E ele até estava com um semblante sério, né, Fernando Garcia? Fernando, não é disso? Não é disso, de deselegância. E que elegante também esse cenário escolhido por você, mas o Aitão, pra mostrar. Céu de outono já, né? Céu limpo, azul, que não tem mais nenhuma nuvem, completamente diferente do que nós tivemos no fim de semana e semana passada. Fernando, cê vai falar sobre tempo hoje e também a ocorrência lá pras bandas de Ourinhos. Grave ou não? Boa tarde. Boa tarde, meu compadre. Boa tarde pra você. Uma boa semana, uma semana de vitórias pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Bonito demais, né? A Ayrton Rodrigues é um artista, né? Tenho muito orgulho de trabalhar com a Ayrton. Ayrton, nada a nada do que 30 anos de experiência, né? Então, assim, trabalhar com a Ayrton realmente é um enorme prazer. Rodrigo, ocorrência grave, sim, em Raposo Tavares. A exemplo do que acontece com esse P294, que é a rodovia do contorno, que passa praticamente dentro da parte urbana aqui da cidade de Marília. Em Ourinhos acontece a mesma coisa. E hoje pela manhã, um acidente, Rodrigo. Um carro acabou batendo contra uma motocicleta. Esse motociclista veio ao solo. Ele precisou ser socorrido. Inclusive, é muito movimentada a pista. Até mesmo populares. Pessoas que passavam ali do lado tiraram ele da pista, porque a rodovia é muito perigosa. Em seguida, veio o resgate. Levou esse rapaz para o hospital. Polícia está investigando essa situação, Rodrigo. investigando, inclusive, se houve omissão de socorro. Até porque, muitas vezes, a pessoa pode bater no carro da outra, pode bater na moto e ligar a 192, e ligar até mesmo para o SAMU. Então, a gente não dá para falar ainda que houve omissão de socorro. Mas a pessoa que bateu não permaneceu no local do acidente. E a polícia está investigando, então, quem é essa pessoa que teria praticado esse acidente e depois não permaneceu no local e vai apurar as responsabilidades. Nossa produção ligou para saber o que teria acontecido ali, né? Se tem sinalização ou se não tem. Outros mototaxistas que estavam ali ajudando disseram o seguinte, Rodrigo, que a pista está sendo reformada, está sendo recapiada. Então, não tem sinalização de solo, ainda não passou aquele caminhão com os profissionais fazendo a pintura para poder sinalizar. Agora, o hospital, ainda por conta dessa questão da lei de proteção de dados, não divulgou o estado de saúde desse rapaz depois que ele foi atendido. Mas as primeiras informações dão conta de que ele não corre, pelo menos, risco de morte, Rodrigo. Risco de morte, Rodrigo. Fernando Garcia trazendo para a gente informações dessa ocorrência. Agora, pela manhã, lá para as bandas de Ourinhos, está aí a viatura do resgate, né? Os socorristas do corpo de bombeiros e atendimento feito, levado para o hospital. A gente tenta obter informações, mas há essa lei geral de proteção de dados, LGPD. Eita, a titãzinha ficou meio que escrafunchada num canto ali, ó. Está certo? Mas se lascou. Tem sinalização. Caso não haja, há uma responsabilização de quem deveria fazer e não fez. Mas depois, depois do escalavrado, depois do couro arrancado, não é dinheiro. Ó, Rodrigo, vou pleitear uma indenização. Ah, mas tem que pagar o conserto da minha moto. Peraí, eu não quero é nem ter que consertar a minha moto. Vamos andar na maciota, gente. Vamos. Mas vamos com segurança e na hora de dar o devorteio, vem com o mesmo espírito, dizê-lo. Opa, opa. Você, infelizmente, é o mais frágil.